alô turma e a mexida como é que tamo? fazer mais um videozão aqui vamo aqui na fazenda de noite quando sobra um tempinho escuro agora o video aqui do do S10zão aqui ó S10zão 4x4 diesel ta suja já a bicha em ai meu deus, pode pegar uma estradinha de terra aqui a bicha já já suja e hoje é isso danado agora sim agora nós vamos dar um jeito nos farol dessa caminhonete parzinho de farol novo pra colocar no lugar ta branco esse aqui e esse aqui ta melhorzinho, ta mais original parzinho de farol novo pintado e invernizado de novo aqui ó, original parzinho de farol original aqui ó, você vê que é original, não é paralelo? a data de fabricação dele 18 de 5 de 2010 valeu gente vai ta fazendo a troca dele futuramente eu vou colocar uma outra luz aqui embaixo pra ficar diferenciado porém agora eu gastei com esse farol, o dinheiro ta meio curto não vai dar tempo né complicado pessoal, hoje ia ta complicado viu então eu vou ver com vocês aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ta atualmente vamos vir aqui ligar a chave e apertar pisca alerta junto com essa outra luz aqui e o freio de mão pra acender todas as luzes aqui atrás olha aí como é que ta olha aí como é que ta ta uma bagunça, não dá pra entender nada olha só pra você viu, dá trabalho essas luzes da S10 que igual aqui ó, ta bonitinho branquinho laranjadinho, azul porque ia de cima e não ta acendendo fica vibrando e não acende até a hora que acende até a hora que não ta acesa a hora que quiser igual essa aqui ó ta acesa e a da réia não ta acesa aí você dá um tapa e acende eu vou vou ter que fazer alguma coisa pra pra ver se para com isso porque qualquer vibração ela para de piscar e para de acender bom, vocês estão vendo como é que ta aí né agora vamos instalar os farol dela vamos voltar aqui desligar aqui voltar a chave aqui ó, adesivo novo aqui da caminhonete 10 cavalos a mais se bota esse adesivo aqui do lado do meu amigo Pedrão vamos lá vamos fazendo uma lanterna aqui pra vocês verem e aí a outra eu eu faço sem gravar porque senão vai ficar muito grande vocês já já tem uma ideia de como é que é o negócio não preciso mostrar duas vezes né como é que desmota olha aí pega uma chavinha pega a catraquinha aqui desse lado é uma chave 7 e uma 8 alguém deve ter trocado já alguma vez na vida o parafuso o parafuso eu acho que o original é 7 porque os outros tudo é 7 aqui você bota aqui uma catraquinha e vem aqui como ta meio ruim aqui o que que você faz você vem você pega uma chave de fenda ó bota a chave de fenda aqui ó e aí dá certinho tá vendo bota aqui dá certinho e tira aqui por causa na sua catraca você não tem um um bracinho né que faz ficar maior igual essa aqui eu não tenho só tenho as boquinhas e a catraca pega e tira tranquilo agora pega a 8 e a 8 dá para usar a catraca tranquilo trocar aqui para o outro lado parou de fazer o creque creque e já ta solto tiro o parafuso é a coisa mais difícil do mundo puxa saiu hum difícil trocar o farol né da caminhoneta vamos lá vamos tirar isso aqui do freio tirar a da seta e tirar a da ré olha aí como que ta o farol tá nessa pegada aí e esse aqui também pra vocês verem ó esse que tava nela ficou branco mas é original também foca aí 21 de nove de 2011 dá uma olhada aqui porque que a ré fica dando maior contato tirar vou dar uma limpada aqui com o paninho vou dar uma limpada aqui com o paninho vou limpar aqui parece que ta meio um zinabre aqui na ponta dela mas deixa eu te colocar essa aqui né vocês conferiram no outro vídeo que eu troquei só as lanterninha dela não sei porque que ta assim o a outra lanterna a original que veio também tava assim ela ta com esse defeitinho aí de ficar qualquer vibração parar de funcionar não sei se o problema é aqui no polo se é no fio não sei dizer sei que é ruim né bicho ta lá na frente você não consegue ver se atrás ta funcionando ou não deixa eu voltar ela aqui não tem jogo ó ela ta bem firminha aqui não tem nenhum jogo não sei porque que acontece isso ela tem esse jogo aqui mas vou pegar o ferrinho lá de baixo que é o contato dele não vai dar pra vocês entender tem um ferrinho lá vou tentar puxar ele um pouco pra cima com o alicate pra ver se para de fazer isso olha lá agora ficou mais arrebetado ele tava assim agora eu puxei a ponta e ficou mais arqueado assim porque aqui é onde pega o polo dele dele e aí agora vamos montar ela agora vamos montar ela o parafuso o parafuso curto aqui em baixo acertar o buraco aqui aí e aí vamos lá colocar agora apertar apertar o buraco verde aqui a gente nunca tomou o parafuso aqui 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 ficou duro para que senão é perigoso estragar a rosca vamos lá vamos lá outro parafuso aquele esqueminha na chavinha de fenda olha o ferro da mãe quer cair iiii danado olha aquele esqueminha esqueminha eiii caiu de novo o ferro pronto tá lá olha aí nossa senhora mas bem mais bonita hein vou ligar aqui vamos ligar aqui ó luz de posição ligar a seta não freio de mão não conta como a luz acesa lá atrás só quando pisa aqui mas não tem nada para deixar pisado aqui olha aí nossa ficou muito mais bonito deixa eu botar o celular aqui eu vou pisar lá no freio aí dá para vocês verem a diferença aí deixa eu apagar o pisca porque tá dando tá tirando foto da vamos lá vou colocar aqui olha aí olha aí beleza gurizada do outro lado vou trocar aqui do outro lado vou trocar aqui do outro lado e a gente já encerra aqui por hoje tá lá rapaz mas ficou top hein ficou bonita olha outra cara devagarzinho ainda vai ajeitando ela ó vermelhão vermelhão bonito dos faróis vamos aqui ó ligar a seta escalerta e engatar a ré vamos lá vamos lá olha aí ficou bonito demais é clarinha setinha bonita olha aqui mal contato aqui aí agora sim desligar tudo agora ver como é que ficou ó lateralzinha nossa agora sim cara agora sim vamos ligar o flash aí se mudou alguma coisa hum hum agora deu gosto viu gurizada eiii que pacacera ó rodinha pneuzinho fazer um vídeo aqui trocando esse daqui e a interna eu tenho que fazer isso ainda cara só não tá dando tempo olha lá mas ficou bonita demais bom gurizada espero que tenha gostado aí do vídeo que foi cara a lanterna e o resultado foi bom hein acho que se eu ajudei tá alguém aí deixa um like aí a troca da lanterna e se alguém não sabia trocar deixa o like aí pra nós que nós vamos encerrando o vídeo por aqui beleza turma obrigado aí obrigado aí pelo por assistir aí dê uma moral aí pra gente beleza ok abraço fica com Deus ae 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 ae